FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS Olá, pais do Senhor Jesus, como é que você está? Como está a sua família? Nós estamos começando mais uma edição do programa Família, UM PROJETO DE DEUS, programa semanal onde a gente sempre aborda temas que são associados a feitos à sua família, à minha família, à nossa experiência em família. É uma bênção quando estamos aqui tratando desse assunto e certamente estamos falando daquilo, daquele ambiente que é o ambiente que nós mais amamos, aquele ambiente que nos é mais caro, mais precioso, que é o nosso ambiente familiar. Mais uma vez, a gente está começando esse programa, mais uma edição do programa Família, UM PROJETO DE DEUS. E hoje eu recebo aqui, os pastores que estão comigo na bancada, que vieram como convidados, pastores que você conhece muito da madrugada e do pós-madrugada da Rádio Manaim, você acompanha agora também pela TV Manaim e você conhece desse ambiente, que são os pastores Ricardo Diniz. Ricardo, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pastor Fernando e você que nos vê e nos ouve. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Família, PROJETO DE DEUS. Pastor Fernando Almeida, Pai do Senhor Fernando, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Ricardo, Pai do Senhor, você que participa conosco desse programa. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou pedir ao pastor Fernando Almeida que faça a leitura de um texto que está em Provérbios, capítulo 23, o verso é o verso de número 10, e faça uma breve introdução sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Amém. Vamos ler Provérbios 23, 10. Assim nos diz a palavra de Deus, Não remova os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Considerando que nós estamos aqui, esse programa voltado à família, né? Família é um projeto de Deus, nós entendemos a família ser um desses marcos que Deus estabeleceu, né? Essa versão nossa está limites, né? Mas você tem uma versão que não remova os marcos antigos, ou seja, aquilo que foi estabelecido por Deus. Nós estamos no mundo, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos criar os nossos filhos, nós vamos criar a nossa família, mas precisamos lembrar sempre que Deus tem marcos estabelecidos por Ele e que o desejo dEle é que nós coloquemos em prática esses marcos, sigamos esses marcos, né? Para que possamos ser, vamos dizer assim, bem-sucedidos na presença de Deus, né? Para que o nome dEle possa ser glorificado na nossa casa, na nossa família, porque se nós observarmos em toda palavra, o Senhor dá ênfase à família, a preocupação do Senhor com a nossa família, nós observamos em toda palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Amém. Ainda contextualizando o aspecto bíblico, tanto na versão que fala, como você leu, limites antigos e herdades dos órfãos, quanto na outra versão que você comentou, a gente usa muito essa expressão, os marcos antigos, fala também sobre os campos dos órfãos. Então, o que a gente percebe aqui é que essa palavra de Salomão, do rei Salomão, no livro de Provérbios, ela está falando sobre um determinado espaço, são limites, são marcos. Quando você vai escriturar, por exemplo, um imóvel, você tem que ver ali quantos metros, quantos metros e tal. Então, você tem ali aquele limite que, de fato, lhe pertence, de fato, está no âmbito daquilo pelo qual o preço foi pago. Eu queria chegar nesse ponto. Então, a gente vê que são os limites que não devem ser ultrapassados. São aqueles limites que não devem, na medida em que você ou que alguém ultrapassa esses limites, os espaços, trazendo isso para a realidade espiritual, que a gente falou aqui sobre o literal, agora trazendo para o espiritual, esses marcos antigos são limites estabelecidos por Deus. E aí, pastor Ricardo, a gente consegue identificar, do ponto de vista espiritual, daquilo que esse texto nos traz pelo Espírito Santo, uma recomendação, um conselho, uma orientação. A gente consegue identificar quais são esses limites no âmbito de família? Sim. A paz do Senhor, mais uma vez, a todos. É muito interessante esse aspecto. Eu vou começar com uma linha dizendo o seguinte. A palavra do Senhor fala assim, cada um fique naquilo que foi chamado. Então, o chamado tem justamente uma ordenância, ele tem um limite, ele tem o que fazer. Quando nós passamos para a família, aí também nós vamos na palavra, e o Senhor fala assim, e tomará o varão, a esposa e a mulher serão um só. Então, a partir dali que começa esse encontro do casal, com a ideia de se formar a família, existe ali todo um pacto. E esse pacto é tão interessante que em Efésios, Paulo vai escrever, que fala acerca do casamento, ele fala assim, grande é esse mistério, porque fala até de Cristo e a igreja, das bodas, do cordeiro, desse casamento. Então, entra nesse aspecto aí todo o respeito, não só da pessoa, do homem, do caráter, da mulher também, a sinceridade, o respeito, mas entra também, como você falou, o aspecto espiritual. Uma família que tem a orientação do Senhor, ela tem a busca, ela tem a oração dentro do lar. Como é importante, no programa do Vim de Amim, de oração, às vezes até na madrugada surge o assunto sobre algumas famílias, algumas necessidades, nós falamos, como é importante você chegar dentro de casa e orar ao Senhor. Eu falo assim, Senhor, este lar te pertence. Então, você determina o limite. O mundo está lá fora, mas há um limite aqui para dentro de casa, as coisas espirituais e do Senhor. Abraão, ele viu isso quando ele viu o seu filho crescer e ele falou, o meu filho vai casar, vai constituir uma família, mas que família será essa? Ele chama o seu servo e faz ele jurar, buscar uma esposa da sua parentela para que uma família continue nessa linhagem. Isso é, os respeitos e os valores familiares baseados em quê? Na fé, naquilo que o Espírito Santo tem mostrado por esse momento, para que os lares sejam o quê? preservados. E um exemplo de preservação do lar, nós temos um exemplo muito claro. Na saída do Egito, no lar dos hebreus tinha tus e nos lotos lares não tinha. Isso é ter a presença de Deus dentro do lar, te faz enxergar claramente quais são os limites. Fernando, o Ricardo fez uma abordagem aqui, ele falou sobre Abraão, e há um aspecto na vida de Abraão muito interessante, é que o projeto de Deus para Israel, ele, embora já estivesse estabelecido, ele começa a ser revelado a partir de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele diz, farei de ti uma grande nação, será como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Então, ali ele estava dizendo, tem um projeto e o projeto vai começar aqui com você. Até então, o Senhor vinha conduzindo com experiências como a experiência de Noé, com a sua família, mais uma vez, a criação antes disso, enfim. Há personagens que viveram momentos e experiências específicas com o Senhor, e quando chega em Abraão, ali começam a desenrolar de um projeto baseado numa família, e que haveria invariavelmente nesse projeto um milagre. O Senhor chamou um homem idoso, a esposa estéreo, idosa, e falou assim, vou fazer a partir da tua família. Então, não é uma coisa que acontece só pela vontade do homem, mas há uma intervenção divina para que esse projeto aconteça. Do ponto de vista desses marcos antigos para a família, o Ricardo falou um pouco sobre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, como tipo de Jesus e a igreja. Mas do ponto de vista da família mesmo, ampliando, e desde a origem, como é que a gente pode ver esses marcos antigos na história da Bíblia, no histórico e profético que a Bíblia traz? Você falou de Abraão, né? Quando você pega, o Senhor chama Abraão, ele obedece ao chamado, ele vai, o Senhor leva ele em Canaã e diz assim, a tua descendência herdará esta terra. E só diz para ele assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era um apontamento profético para o Senhor Jesus que nasceria daquele povo que viria da descendência de Abraão. Então, a gente vê aí a mão do Senhor conduzindo todas as coisas. Você falou, ó, eu vou formar uma grande nação. Vai chamar um casal de jovens, saudáveis e tal. Não, mas o Senhor chamou um homem de 75 anos, a sua esposa quase da sua idade, já estéreo, para mostrar que ele não depende do homem para fazer aquilo que é a vontade dele. Ele não depende de nenhum de nós. E a gente vê em toda a palavra a preocupação do Senhor com a família. Josué, quando toma a decisão lá no final do seu livro, quando ele vê o povo ali meio que, né, claudicando e... E ali a herança, a terra conquistada, a terra prometida, foi dividida, cada um foi para o seu canto. E aí Josué falou, agora tem uma coisa para dizer para vocês. vocês sirvam a quem vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa, e aí você pode traduzir, eu e a minha família. Então, a família dele estava junta com ele naquela decisão que ele estava tomando. E no âmbito da herança, né, a Bíblia diz assim, né, que os nossos filhos são herança do Senhor. É como se fosse um presente do Senhor. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, né, ou seja, eles são presentes de Deus e eles serão lançados. A aljava era onde se depositava as flechas que seriam lançadas, né. Então, só dizendo assim, ó, eles são herança, mas eles vão, eles vão sair para... Seguir o seu caminho, viver as suas experiências. A família deles, né. Então, qual que é a preocupação? É que quando essa flecha for lançada, ela seja lançada no alvo certo e ela possa atingir aquele alvo certo. Ela não sai sem rumo, sem direção, né, sem aquilo que é o propósito do Senhor. E para isso, para isso, para que isso aconteça no José, a gente vê as orientações do Senhor em toda palavra. Instrua o menino no caminho em que deves andar e quando se tornar adulto não se desviará dele. Então, você vê aí a instrução, a lei, o pai, o caminho, o filho, né, e quando for adulto, a operação do Espírito Santo conduzindo a vida dele. É, de andar no caminho não se desviar nele. Andar no caminho. É o processo da salvação. Eu abri um texto aqui de Deuteronômio, a orientação do Senhor aos pais, né, né, estas palavras que hoje te ordenam. Então, não é um pedido, olha, se possível, não, é uma ordenança de Deus. estarão no teu coração estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em sua casa, andando no caminho, deitando-te, levantando-se, também as atarás por sinal na tua mão e serão por testeiras entre os teus olhos. Então, é a palavra como governo, como direção e a palavra sendo posta em prática, no lar, na família, continuamente, deitando, levantando, andando pelo caminho, sentado à mesa, né, é a doutrina, né, é a doutrina. A doutrina, ela não é só, ela tem que ser cantada, ela é pregada, ela é vivida, ela é posta em prática no seu trabalho, ela é posta em prática sentada à mesa dentro da sua casa, ela é posta em prática nos momentos de lazer, né, porque ela é base para essa para essa formação. E a gente vê isso em toda palavra. Aí você vê no Novo Testamento, o carcereiro, o que eu preciso fazer para me salvar? Foi o pedido dele a Paulo e Silas, né, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. não vai ser você não, a tua casa vai junto, então tem uma promessa para a nossa família. Aí você volta lá no Velho Testamento, no juízo em Jericó, Raabe foi salvo ali naquele juízo e não foi salvo sozinha. Teu pai, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs entrem com você na sua casa. então, o Senhor zelando pela família em todo o tempo. É interessante e eu quero falar para você o tema que nós estamos tratando no programa de hoje é não remova os marcos ou os limites antigos. Esse é o tema do programa que nós estamos fazendo aqui junto com você, você que está aí do outro lado, está participando com a gente desse momento no programa Família, um Projeto de Deus. Muito bem, vocês falaram aqui, abordaram textos bíblicos ou experiências bíblicas, passagens bíblicas falando sobre família. E nós vemos, e aí, voltando à questão dos marcos antigos, ou seja, daquilo que são os limites estabelecidos por Deus e que são reiterados, fortalecidos pelo Espírito Santo. O Pai estabeleceu os limites, o Senhor Jesus viveu dentro desses limites como um exemplo de vida e o Espírito Santo conduz a igreja dentro dos mesmos limites. O Evangelho não é adaptativo, o Evangelho não se adapta ao homem. O homem é que se adapta ao Evangelho pela ação do Espírito Santo na vida dele. Ele entra nesses marcos, nesses limites, nesse campo, nessa herdade, nessa herança que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, nesse contexto, desde o início do projeto Criador, lá no projeto Criador, a família estava presente. E nós vemos esse contexto ao longo de toda a palavra. Eu digo isso porque nós vivemos tempos em que a família tem sido questionada, os valores têm sido questionados, os marcos têm sido ignorados pela sociedade. e a palavra nos mostra exatamente quais são os marcos de Deus para a nossa família. Eu queria que vocês comentassem, Ricardo, começando pelo Éden, onde nós vemos isso e você pode fazer essa observação que você vai fazer. E o interessante é que vocês vão perceber que nós estamos citando a palavra. São versículos. do próprio chamado projeto de Deus aqui, a família, já fala do versículo de Josué 24, 15. Você falou do Éden, vamos voltar ao começo, você vai ver a formação ali, Adão e Eva, depois você tem, vai seguir por genealogia de Adão, o filho, sete, e segue a história das famílias, mas vamos seguindo, quando vamos entrar lá na genealogia depois, vai falando dos primogênitos. E me fez lembrar até de uma mensagem outro dia de Enoque, Enoque andou com Deus, entendeu? mas gerou, gerou isso, a importância da família e os marcos daqueles que seguiram ao Senhor. E vai chegar justamente ali a Noé. E quando você vê Noé, a salvação de Deus para a família, do homem que ouve a voz de Deus. Então, você pega ali, e eu gosto, eu acho que eu tenho tido uma alegria muito grande com o lema deste ano, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós podemos trazer isso para dentro da família, porque a família que está ouvindo hoje a voz do Senhor, do Espírito Santo, ela está estabelecendo claramente esse limite que quando nós voltamos para a palavra, nós vamos encontrar ele no Velho Testamento, no Novo Testamento, em todo o momento das famílias que preservaram esse contexto. Ainda queria dar um salto, considerando depois de Noé a salvação da família, voltando a Abraão com seu sobrinho Ló, quando Deus falou, olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão foi interceder por uma família. Apesar dele não ter falado, Senhor, o meu sobrinho Ló, mas esse Senhor, se tiver tantos justos, isso é, será que Deus está olhando para o mundo em pecado, que rompeu esses limites da família, tentando transformar a família numa coisa que não é bíblico? e nós aqui voltamos a dizer, a família tem uma origem bíblica e ela tem o respeito definido pelos seus marcos. Não existe outro tipo de família, mas a família está definida muito bem. Então, Deus dá o livramento à Ló, mas salva também o que é sua? Família. A retirada ali. Fernanda até citou da questão do estruo e o menino, que está em Provérbios 22, 6, e gostaria de finalizar esse comentário até diante desse aspecto, eu já tinha até reservado aqui o versículo, e você fez a abordagem que é interessante. O Salmo 128, que vai falar, bem-aventurado, que teme ao Senhor e ande os seus caminhos, mas ele fala uma coisa interessante, O Senhor abençoará desde Sião e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da sua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz. A herança com os limites. Por quê? Se eu tenho paz, é porque eu tenho limite. Você está dentro dos limites que você está estabelecendo. Porque se eu rompo o limite, se eu vou invadir, eu crio conflito. Se há paz, é porque a minha família está dentro dos limites de Deus. Programados por Deus. E é uma herança, eu usei essa expressão lá no início, é uma herança cujo preço já foi pago. Foi pago. Esse espaço, esse campo, ou seja, essa herança, essa herdade, teve o seu preço pago na cruz do Calvário e na medida em que estamos dentro desses limites, nós temos paz e isso em família. Há um aspecto que eu queria que você comentasse, Fernando, também, a gente já está caminhando para o final, mas a gente tem um tempinho ainda, alguns minutos. É interessante que no projeto da criação estava ali a família. Não é bom que o homem esteja só. Certo? Veio o pecado. Todos conhecemos a história. e na medida em que aquele projeto é interrompido para o início do novo projeto, que é o projeto Redentor, Deus mudou muitas coisas. A mulher passou a ter filhos com dores de parto, o homem teve que trabalhar para se sustentar, veio um juízo sobre o homem em função do seu erro, do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebeldia. Ele foi colocado para fora do Jardim do Éden, mas há uma coisa que Deus preservou a família. O Senhor não desinstituiu a família, mas o homem, nessa nova fase da sua existência em que ele luta pela sua salvação, a família estava junta. E aí, o Ricardo acabou falando sobre algumas experiências, como a experiência de Noé, por exemplo, que está dentro desse contexto. É isso? É verdade. E a família foi criada antes do pecado. Então, ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina, ela veio da mente de Deus. E após o pecado, houve as consequências, como você já colocou, porque o pecado gera uma consequência, mesmo que Deus perdoe, que nos aceite, mas ele tem a consequência dele. Mas eles continuaram casados, eles continuaram juntos, Adão e Eva, e geraram filhos filhos e filhas, e dali veio Sete, veio Enos, e veio toda a descendência até chegar Abraão, que veio a formação de Israel. E um outro ponto importante, a gente falou muito aqui no âmbito dos pais, mas você tem também aquilo que é a ordenança para os filhos. Honra teu pai e tua mãe e prolongar-se aos seus dias sobre a face da terra. Então, assim, é uma ordenança e você vê claramente, Josias, quando isso é ultrapassado as consequências que isso gera. Vamos fazer uma coisa? Eu acho que você deu um ponto de partida excelente para o próximo programa, porque o nosso tempo já foi e a gente pode começar a partir daí, porque nós falamos sobre o casamento, nós falamos sobre a família como instituição e você tocou agora num aspecto interessante que é a partir da ótica do filho, dos filhos, de como é que são os marcos antigos para os filhos, isso é muito interessante e a gente pode começar na semana que vem, programa da semana que vem, com esse tópico, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então? Muito bom. E o interessante que você fala do filho que vai para o próximo, entra o personagem e ele é considerado um pai, né? O pai Abraão, né? Então, era uma referência, né? Que os filhos usavam, né? Todo mundo, o pai Abraão. O pai Abraão nos deu. Até hoje, né? Até hoje o povo hebreu tem essa, o povo judeu tem essa referência, né? Muito bem. Eu me despeço de vocês com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estamos juntos na semana que vem, se Deus quiser. Tá bom. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus. Nós estamos tendo como tema, né? Para essa semana e para a próxima semana, não removas os marcos ou os limites antigos aplicado à família. você assistiu o programa de hoje, convido você a assistir o programa da semana que vem, no mesmo horário, um pouco antes do Culto do Lar que vai acontecer daqui a pouquinho. Você continua conosco aqui, você que está pela rede, pelo canal 126, pelo sistema de transmissão via satélite, daqui a pouquinho nós entramos com o Culto no Lar para você que está assistindo pelo nosso canal no YouTube. Também daqui a pouquinho vai estar disponível o link e você acessa o Culto no Lar para você participar junto com a sua família. A gente se despede então de todos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus. Amém. Amém.